E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Olá meus amigos, está entrando no ar na sua rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, mais uma edição desse programa Evangelizartes, um programa totalmente direcionado a contribuir, a colaborar com os evangelizadores. Eu sou o Marcelo Gonzalez. E eu sou Cátia Regina Gonzalez. E a gente está aqui hoje, num formato, hoje a gente, quem escutou o nosso programa da semana passada, escutou a Rana Graça, que fez um trabalho lindo, se aproveitando desse momento de isolamento social, levando canções, músicas diárias, gravadas com todo carinho por ela e pelo seu esposo, para que trouxesse acalanto aqueles que estão em casa, aqueles que sentem falta da doutrina espírita, no sentido de ir até a instituição. E hoje eu estava conversando com a Cátia, fiz uma proposta para ela que ela aceitou, que seria nós fazermos um programa para conversar com vocês, evangelizadores. Não adianta a gente ficar aqui desenvolvendo um determinado tema se, de repente, às vezes, o que a gente precisa é de um afago, é de um carinho, é de um abraço mesmo que virtual, porque a gente não está podendo se abraçar na vida física, a gente não está podendo se encontrar. E recebemos um comunicado da FEB, instruindo as casas espíritas a não retornarem às suas atividades ainda. Isso tudo pode mudar, vai depender do desenvolvimento da doença, enfim. Mas, a princípio, estaremos com as casas espíritas fechadas e o incentivo é que as casas espíritas continuem abertas de maneira virtual. E aí é onde entra não um embate, não um debate, mas é aí é onde entra a questão se estamos preparados, se não estamos preparados, para que a gente possa levar a palavra de uma maneira virtual. Mas, o principal objetivo nosso hoje é conversar, é trazer um carinho, separamos duas músicas muito carinhosas para vocês evangelizadores, dedicaremos essas duas canções a vocês, para que vocês escutem, reflitam, descansem nesse momento de isolamento social. Muitos dos evangelizadores são professores e a Kátia, que é professora, é da área de educação, tem acompanhado muito o que a gente tem visto em relação às aulas online, se vai ter férias para os professores, se não vai, enfim. Imaginamos quantos de vocês estão sobrecarregados com essas questões, porque dar aula presencial, né, é bem trabalhoso também, mas nunca foi tão trabalhoso fazer aulas virtuais, mesmo que alguns nem tinham essa preparação, né. Então, a Kátia vai falar umas palavrinhas e a gente já vai colocar a primeira música de presente para vocês. É mesmo, Marcelo, é um momento atípico, como a gente vem falando nos programas, bem diferente. Eu, como sou uma pessoa 100% da área de humanas, né, totalmente, algumas coisas me incomodam muito, algumas cobranças, né, algum... Eu acho que quando começou a pandemia, houve uma corrida desenfreada, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que aproveitar, eu tenho que fazer, eu tenho tempo, e as pessoas, ah, eu vou ler tudo, eu vou assistir todas as séries, eu vou pintar, eu vou bordar, eu vou fazer jardinagem, num desespero, como se fossem os últimos momentos do mundo. E o que a gente viu foi uma cobrança muito grande em todos os sentidos, né. A cobrança que já vem existindo na sociedade, uma cobrança de perfeição, de você ser bem-sucedido, de você ser bonito, é... todas essas cobranças, elas parecem que nesse momento ficaram maiores, porque você deveria estar em sua casa, produzindo alguma coisa, já que você tem muito tempo. E até em relação a as aulas, a evangelização, a tudo isso. Só que, por ser um momento muito diferente, eu penso que eu estou falando desse lugar de mãe e de educadora. As crianças estão sobrecarregadas, né. A evangelização para criança, as aulas online para criança, ela é muito mais complicada do que para os jovens e os adultos. Porque as crianças necessitam de socialização, necessitam de olhar, necessitam de toque. Então, você se privar disso, tem interferido muito até na questão do aprendizado. E eu tenho uma pré-adolescente em casa e eu vejo muito disso, né. O quanto o rendimento caiu, não por questões até de conteúdo, mas por questões dessa falta do convívio ali, em sala de aula. Não tem como em uma aula o professor olhar, né, para aquelas crianças, para aquelas telinhas, quando ele consegue, né, ter acesso à câmera e perceber o que está acontecendo com aquela criança para tentar fazer a melhor aula. Então, isso tudo é muito complicado. Eu, na medida do possível, tenho tentado entrar em contato com essas crianças, a minha faixa etária é muito pequena, é de três a cinco anos, entrar em contato com esses pais, mandando sempre um recadinho, olha, eu escutei essa música e pensei em fulaninho, mostra para ele, esse videozinho pensei nele, esse livrinho pensei nele. Então, na medida do possível, tenho entrado em contato, até porque eu não queria ser uma sobrecarga para esse pai que está auxiliando o seu filho nas aulas online. Então, eu não gostaria disso. Já com os jovens, se consegue fazer um trabalho, porque o jovem tem uma autonomia maior, tem um domínio, o jovem já está um pouco mais integrado nessa questão da aula online, de vídeos e etc. Mas eu, assim, eu acho importante esse contato, né, mesmo que virtual, mas de uma maneira muito leve, principalmente para as crianças, eu acho que de uma maneira leve, é muita informação, uma sobrecarga. Eu acho, assim, que é natural, você não está produzindo nada, eu acho natural você não ter, né, que está produzindo o tempo todo alguma coisa, porque às vezes você tem três meses de pandemia, no qual você não produz nada, e num final de semana você está tão motivado que você produz muita coisa. Então, não é a questão do tempo, é a questão da qualidade desse tempo e o insight que você tem e a inspiração que você tem. Eu acho que essa pressão de se produzir, de se fazer algo, tenho que aproveitar, tenho que fazer? Sim! Pode ser que para alguns seja um desperdício de tempo, não está fazendo nada. Para outros, pode ser que estou relaxando, estou colocando, arrumando, entendendo tudo isso que está acontecendo. Pode ser que seja um momento de autodescoberta, pode ser que seja o único momento que eu tenho para estar olhando para dentro de mim, estar descobrindo realmente quem eu sou, como eu sou, como eu processo. Então, assim, eu não concordo muito com essa coisa de ter que se produzir, essa coisa do ócio criativo, né? Enquanto trabalha, enquanto descansa, carrega pedra. Eu não concordo muito com isso, com essa sobrecarga, com essa pressão, né? Admiro quem faz as lives, admiro quem está produzindo, é o momento de cada um e cada um é único. Então, eu admiro, eu assisto algumas lives que são interessantes. Te confesso que não estou assim, desesperada em produzir, produzir. Faço as minhas coisas no meu momento, né? Teve o meu momento, ah, quero ficar ali, com minhas linhas, meus crochês. Eu sou da arte-terapia, então fui lá fazer. Há momentos que eu quero ir lá no quintal, mexer numa planta. Há momentos, só que eu não sou só isso, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou educadora, então eu tenho que fazer esses acompanhamentos. Então, assim, eu tenho uma rotina também puxada, entende? Então, eu concordo no momento de cada um. Eu acho que cada um tem que estar onde está, fazendo o que está, se sentindo bem e respeitando todos. Respeito quem está produzindo muito, respeito quem está na sua calmaria, no seu momento. Eu acho que é bem por aí. Vamos trazer com carinho, como eu disse para vocês, uma música de uns amigos queridos, do grupo A Caminho da Luz, a gente, como eu disse no início, né? Vamos tocar duas canções para vocês hoje, como um presente, como eu disse também no início, vou repetir de novo. Nosso objetivo hoje é bater um papo, é a Kátia expor esse ponto de vista dela, eu expor o meu. Estamos hoje, por incrível que pareça, divergindo muito nas opiniões. E aí vocês vão entender, não é nenhuma discussão, como eu disse, não é nenhum embate, mas é uma forma que a gente tem de poder mostrar que cada um tem um jeito de pensar, que cada um tem o direito de pensar de uma forma, agir de uma forma. Então, para vocês, canto para Maria do Grupo A Caminho da Luz, e daqui a pouquinho, a gente já volta para conversar um pouquinho mais. É luz como cristais, o amor, na presença de Deus. Brilhou em mim a luz que vem do seu olhar, do seu olhar. Oh, doce mãe de todos nós, nesse mundo de aflitos. Amparo em mim, os filhos seus, carentes de paz. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, Mãe Luz, Virgem Mãe Maria Esse conforto que nos traz Nos momentos de dor Nos faz lembrar Jesus Com seu amor, imenso amor És luz e faz crescer em mim Essa fé infinita Ó Virgem Mãe, rogai por nós ao par Brilho nos olhos Guiam meus dias Mãe Luz na prece que acalma Mãe Luz, Virgem Mãe Maria Brilho nos olhos Mãe Luz, Virgem Mãe Maria Brilho nos olhos Mãe Luz, Virgem Mãe Maria Um carinho, uma forma de mostrar que os evangelizadores têm o seu espaço, têm o seu caminho E que sendo dessa forma que a Kátia imprimiu na sua opinião em relação a estar mais introspectiva e estar relaxando, aproveitando esse momento para descansar E eu até entendo porque a gente tem uma rotina muito pesada, né? E aí, as mães têm uma rotina às vezes muito mais pesada também Porque essa questão do acúmulo, do trabalho, da questão escolar e tudo e você se vê realmente com tudo isso ao mesmo tempo, realmente traz uma sobrecarga grande Nós somos eu, né? Kátia, Marcelinho, que participa conosco, não tem estado nesses últimos programas Evangelizartes porque ele está em fase final da sua faculdade de arquitetura E vocês imaginam, né? Como deve estar dando trabalho terminar uma faculdade de arquitetura de maneira online, né? Onde você tem que apresentar maquetes, onde você tem que apresentar trabalhos enormes Então não está sendo fácil Paulinho Roberto, fazendo sua ciência da computação E a Dudinha, nossa bailarina Engenharia da computação Muito parecida, engenharia da computação A Kátia regalou um olho enorme como se isso fosse, assim, um pecado, né? A gente errar, mas enfim É porque ele sempre reclama, ele fala São coisas diferentes, vocês falam ciência da computação Não é a engenharia da computação São coisas diferentes, nomes parecidos, coisas diferentes Espero que ele seja muito feliz Nessa engenharia da computação aí Que eu até hoje não entendi muito bem O que que efetivamente ele vai se capacitar ali Mas enfim, é a área dele É a que ele gosta Mas eu quis mostrar que somos cinco Dentro de casa Cada um com um pensamento Cada um de uma forma E ao contrário até de todo esse momento reflexivo Que a Kátia se encontra hoje Que eu me encontrei no início também Eu comecei a fazer algumas atividades O que eu queria trazer pra vocês É assim, são as possibilidades Né? Eu hoje me encontro muito ativo no trabalho A distância com a mocidade A mocidade lá da Sociedade Espírita Naviana Não foi assim, uma adesão de todos os jovens Que frequentam a mocidade Cada um tem o seu motivo Assim como cada um tem um pensamento Exatamente como Kátia com toda razão colocou Mas nós temos tido alguns jovens Alguns frequentadores dessa mocidade Que tem se reunido Né? Nossas reuniões lá na Casa Espírita Costumavam acontecer Aos domingos Pela manhã E agora nós nos reunimos Todos os domingos Ao final do dia E também às quintas-feiras Porque a gente está fazendo O Evangelho no Lar online Um Evangelho no Lar Em que a gente se encontra Pela plataforma Zoom E fazemos uma reunião Pra gente poder se olhar Pra gente poder se ver E tem muitas outras mocidades Que tem se mexido também Eu acho que a gente tem que mostrar Pra esse outro lado Né? Não é a questão do sair Fazendo coisas De maneira desesperada Mas De se aproveitar Também o tempo Porque como eu sempre disse E nisso eu e a Kátia A gente concorda Ela está aqui pra me corrigir Se quiser Se ela discordar Mas Nós temos normalmente De uma A uma hora e meia De evangelização Por semana Contra todas as horas da semana Então a gente tem que aproveitar Eu sempre pedi muito O apoio dos pais Pra que os pais Possam estar em conjunto Possam estar firmes e fortes Nesse ensejo Nesse pensamento De continuar Contribuindo com a evangelização Perguntando para os seus filhos Como foi a evangelização Como não foi E se nesse momento De distanciamento social As crianças não estão indo Para a casa espírita Os pais Eu continuo pedindo Os pais Falem de Jesus Participem Desse evangelho No lar Junto com os seus filhos Não deixem de fazer Essas coisas Porque eu torno a dizer Se nós só tínhamos De uma A uma hora e meia Contra todas as horas Da semana Para falar de evangelização Para falar de Jesus Para versarmos Sobre o mundo espiritual Imagina se a gente Realmente Ficar Fora Desse pensamento Eu acho que É o que você falou De se produzir De se fazer E tal Os jovens Alguns aderiram Outros não E nós entendemos Muito bem isso Esse é um momento Que eu acho Único Sim Mas não Para sair por aí Fazendo mil coisas Porque todo mundo Está fazendo Porque tem que fazer Eu acho que é fazer Porque é o meu momento É a minha inspiração Então eu vou fazer É muito mais importante Do que se procurar Lives Isso Aquilo Nada contra lives Gente Mas é muito mais importante Que eu percebo Nesse momento É poder estar próximo Da sua família Poder ouvir O que seu filho Tem a dizer Seja ele criança Adolescente Ver que tipo de desenhos Eles gostam de assistir Assistir um desenho junto Às vezes vale muito mais Do que um ano inteiro De qualquer atividade Que se possa fazer É Sentar do lado Para assistir uma aula online Com seu filho Vai Terá um valor Muito maior Do que Todos os livros De evangelização Do que tudo Que se possa fazer Não estou sendo Contra a evangelização Contra a live Contra a produção Nada disso Mas eu acho que O momento De estar Na calmaria Mas junto Eu acho que Isso sim É o melhor momento De ver Quem são os ídolos Dos seus filhos Quais livros Quais músicas Quais desenhos Quais séries Quais filmes Estar junto Uma tardezinha Uma tardezinha Vocês evangelizadores Não é de que lado Vocês estão Porque a gente Não está brigando Aqui não Mas vocês estão Produzindo Não estão Produzindo Estão sabendo Aproveitar Também Esse momento Para discutir Tem alguma ideia O nome da música É amor de mãe Porque como a Kátia Já disse Vamos ser mãe Vamos ter um carinho Especial Eu me despeço E desejo Tudo de bom Para vocês Para mais uma semana Eu também me despeço E se cuidem Se cuidem Na questão Da saúde Na questão Mental também Se o tempo De amor E de luz Quando estou Solto ao vento Abro os braços Em cruz Eu ofegante Te espero Sua mão Me conduz Mãe Seu amor Está em mim Nunca vai Se acabar Ele nunca Vai ter fim Quando nasce É pra ficar Mãe Seu amor Está em mim Nunca vai Se acabar Ele nunca Vai ter fim Quando nasce É pra ficar Me levanto Com a leveza Do ar Me mostrando No céu Me banhando No mar E me dando A certeza Da beleza Que há Mãe Seu amor Está em mim Nunca vai Nunca vai Se acabar Ele nunca Vai ter fim Quando nasce É pra ficar Amor de mãe Não tem limite Tem o dom Tem o dom De esperar Ele é forte Acredite A gente volta A se encontrar Amor de mãe Não tem limite Tem o dom De esperar Ele é forte Ele é forte Acredite A gente volta A se encontrar Você acabou de ouvir O programa Evangelizartes Produção e apresentação De Marcelo Gonzales Cátia Regina Gonzales E Marcelo Gonzales Filho Rodrigo A senhora Queira 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 A senhora contribuir Mas